Milton Capixaba chegou a Cacoal em 1991, vindo da cidade de Alto Rio Novo, estado do Espírito Santo, para atuar como empresário no ramo da compra de café, onde foi bem sucedido. Em 1998, foi convidado a participar da vida pública como candidato a deputado federal, sendo eleito o oitavo deputado do estado de Rondônia. Assumindo o mandato, a primeira atitude na Câmara Federal foi aproximar-se de Deus e pedir que o iluminasse e o abençoasse para fazer um grande mandato para o povo do nosso querido estado de Rondônia. Após dois anos em Brasília, assumiu como segundo secretário na Câmara Federal. Devido ao excelente trabalho junto à população do estado, foi reeleito deputado federal com mais de 36 mil votos e voltou a ser eleito como terceiro secretário na Câmara Federal. E mais uma vez, foi eleito segundo secretário, totalizando três mandatos na mesa diretora da Câmara Federal, sendo o único deputado na história de Rondônia a ter cargo na mesa diretora na Câmara Federal, e por três vezes. Como deputado federal, Newton Capixaba desempenhou um excelente trabalho em várias áreas no estado de Rondônia. Rondônia virou um canteiro de obras com recursos alocados por Newton Capixaba. Podemos apontar inúmeras obras, como as marginais da BR-364 e o feirão do produtor em Cacoal. Asfaltamento e saneamento básico em vários municípios do estado de Rondônia. Restauração da ferrovia Madeira Mamoré, com recursos na ordem de 1 milhão e 200 mil reais. Recuperação do aeroporto de Jiparaná. Construção do portal de boas-vindas no trevo de Cacoal. E não podendo esquecer o recapiamento das principais avenidas de Cacoal. Veja o exemplo da Avenida Belo Horizonte, que antes era assim. E agora está assim. Foram mais de 14 quilômetros de asfalto em Cacoal. Milton Capixaba registrou sua marca de simples e trabalhador em várias áreas do estado. Na área social, desempenhou um excelente trabalho, alocando recursos para construir e equipar as associações dos portadores de deficiência física de Jiparaná e Guajaramirim. Além disso, entregou vários aparelhos auditivos e cadeiras de rodas. Recursos para a construção dos centros dos idosos de Ariquemes. O Centro dos Idosos de Jiparaná e Cacoal conta até com piscina para a prática de hidroginástica. Construção do Centro da Juventura de Vilhena e Cacoal. Construção de mais de 200 casas populares em vários municípios, como Cacoal, Nova Brasilândia, Espegão do Oeste e Buritis. Dando moradia digna para quem não tinha onde morar. Término do Teatro Municipal Cacilda Becker em Cacoal, que estava com suas obras paralisadas há muitos anos. Construção de creches em Cerejeiras, Presidente Médici, Cacoal, Jiparaná, Rolim de Moura, Alvorada do Oeste, Mirante da Serra e Candeias do Jamari. Newton Capixaba, homem de origem humilde, filho de agricultor, criado na roça, por isso conhece as dificuldades que o agricultor enfrenta. Através de parcerias com as associações rurais do estado, que hoje são aproximadamente 1.600 associações, Newton Capixaba atendeu a mais de 600 associações, com tratores e equipamentos agrícolas, sendo mais de 200 com tratores equipados. Entregou também tanques de resfriamento de leite e mudas de café para os agricultores. Este é um exemplo de parceria de Newton Capixaba com as associações rurais do estado de Rondônia. Entrega de vans escolares em vários municípios, construção do pavilhão administrativo, biblioteca e auditório do campus da Unir de Cacoal. Atento às necessidades dos jovens em praticar esportes e vendo a dificuldade dos desportistas em encontrar lugares adequados para a prática de esportes, alocou recursos para construção de quadras cobertas e ginásios poliesportivos em vários municípios. Pista de skate em Rolim de Moura, construção de arquibancadas e vestiário no estado municipal de Cacoal. E já está totalmente concluído o ginásio poliesportivo de Cacoal, com capacidade para 10 mil pessoas. Mais uma grande obra, uma luta de 10 anos de Newton Capixaba, a construção do aeroporto capital do café em Cacoal. Tudo começou debaixo da sombra de uma árvore e hoje tornou-se realidade com pista e terminal de passageiro concluído. O aeroporto está todo equipado com corpo de bombeiros, raio-x, esteira, câmera de vídeo. Está com tudo o que precisa para atender as normas, já podendo receber voo comercial de aeronaves de grande porte, pois a sua pista é maior que a pista de Congonhas em São Paulo. Newton Capixaba, sempre preocupado com a saúde do povo, também alocou recursos para construir, reformar e equipar vários centros de saúde no estado. Construiu e equipou o Hospital do Município de Governador Jorge Teixeira. Reformou e equipou o Hospital de Tarilândia. Construiu e equipou o Laboratório Municipal de Rolim de Moura. Newton Capixaba, incansável na luta pela saúde do povo, enfrentou muitas barreiras, mas com força de vontade, perseverança e muita fé em Deus, teve o sonho realizado. Após 20 anos de espera do povo, Newton Capixaba, em parceria com o governador Ivo Cassol, conseguiu o término das obras do Hospital Regional de Cacoal, com 160 leitos, 30 UTIs, 8 centros cirúrgicos, pronto-socorro, auditório e ambiente acadêmico, para que os acadêmicos possam ter toda a estrutura necessária para seu estágio. Este hospital é todo climatizado. Antes estava assim. Agora está totalmente concluído e vai atender todo o interior do estado de Rondônia, salvando muitas vidas. E salvar vidas é muito importante para Newton Capixaba, porque vida não tem preço. Por isso, Newton Capixaba priorizou a saúde do povo. Mesmo sem mandato, Newton Capixaba não abandonou o povo. Com seu prestígio em Brasília e com parceria junto ao governo do estado, conseguiu recursos para atender a várias áreas. Vamos ressaltar algumas. O trabalho de Newton Capixaba na Câmara Federal foi marcado pelo seu empenho em ajudar o povo de Rondônia. Rondônia sempre esteve ao lado do trabalhador. A própria história testemunha. Precisamos do empenho de todos nessa jornada. Temos que mirar no objetivo comum, que é o fortalecimento de Rondônia. Vocês acabaram de ver o trabalho que fiz na Câmara Federal para o nosso estado de Rondônia. Esse trabalho é muito importante para o desenvolvimento do nosso estado. É por isso, por onde eu ando, o povo está pedindo Newton Capixaba de novo. É por isso que eu quero te cumprimentar, a senhora, os senhores, os jovens e as crianças. Esse trabalho, meus amigos, eu só iniciei. Eu preciso concluir esse trabalho, que com certeza a sua qualidade de vida, o nosso estado, vai ser muito melhor. É por isso que cada um que me conhece, cada um amigo, cada um irmão, leva a mensagem para a sua família, para todo o nosso estado de Rondônia. Newton Capixaba de novo, com 14,06, o nosso estado vai ser muito melhor. As famílias vão ser muito mais bem atendidas. E eu estou preparado para chegar lá e fazer esse trabalho por vocês. E eu estou preparado para chegar lá e fazer esse trabalho por vocês.